O ICMBio em Números é um painel dinâmico de informações de uso simples e intuitivo, que possibilita aos cidadãos e gestores públicos o acesso fácil e transparente aos principais dados institucionais. Sua exibição está estruturada em páginas temáticas, onde são apresentadas as informações de forma consolidada e, sempre que possível, posicionadas sob um recorte temporal, a fim de proporcionar uma análise evolutiva do desempenho institucional. Percorrendo verticalmente as páginas temáticas, as informações são detalhadas a maior grau de profundidade, possibilitando observar os dados institucionais sob diferentes perspectivas e em recortes mais complexos. As páginas temáticas incluem também a estrutura atual do ICMBio, informações sobre governança e planejamento estratégico e informações sobre os centros de pesquisa. Na página dos centros de pesquisa, ao clicar em cada ícone, você será direcionado para a página do centro específico. Para acessar a plataforma, você deve acessar o site do ICMBio, entrar no menu à esquerda, clicar em Centrais de Conteúdo, depois em Painéis Dinâmicos do ICMBio e ali estará o link para o ICMBio em Números. Basta clicar e você estará dentro do site. Essa plataforma é uma ferramenta institucional em permanente expansão, ampliando seu conteúdo à medida que novas bases de dados e informações são desenvolvidas e aprimoradas no âmbito do Instituto.